Como sempre tem feito, o PROCON de Campo Mourão fez a pesquisa dos combustíveis, dos preços de combustíveis da cidade. Só que dessa vez tem uma constatação. Vamos conversar com o diretor do PROCON, o Sidney Jardim. Qual constatação é essa que o PROCON fez nesse mês? Olha, Ney, infelizmente a constatação é que pelo segundo mês consecutivo, todos os postos de gasolina de Campo Mourão aumentaram todos os combustíveis. Aliás, todos os postos de combustíveis aumentaram todos os combustíveis. O etanol, a gasolina e o diesel. Essa constatação não é muito interessante. Nós havíamos já feito a pesquisa, assim como você falou, nós fazemos todos os meses. Então nós fizemos ela no mês de abril, aliás, no mês de março. E no mês de março já havíamos constatado que todos os postos aumentaram todos os combustíveis. É algo que não acontecia há anos, inclusive. Às vezes tem mês que um posto de gasolina aumenta, o outro diminui e assim vai. Mas depois de anos a gente constatou esse aumento no mês de março. E daí, para a nossa surpresa, agora no mês de abril, isso se repete. Todos os postos de combustíveis aumentaram todos os combustíveis em Campo Mourão. Para você ter ideia, hoje o etanol mais barato em Campo Mourão é R$ 3,37. O mais caro é R$ 3,69, o que dá uma diferença de R$ 0,32. A gasolina mais barata em Campo Mourão é R$ 5,37. A mais cara é R$ 5,69, o que também dá uma diferença de R$ 0,32. E já o diesel, ele tem um aumento de mais de R$ 0,60. A diferença entre um e o outro. O diesel mais barato em Campo Mourão é R$ 5,45 e o mais caro é R$ 6,9. Ou seja, vale a pena acompanhar essa pesquisa do PROCON. Nós fazemos ela todo meio de mês. Nós publicamos na página da Prefeitura, em toda a imprensa de Campo Mourão, inclusive na página da TV Carajás, para antes das pessoas saírem e abastecer o seu veículo, procurar e ver a nossa pesquisa. Agora, eu sempre falo, para não ver só a pesquisa, ver o local também de bom atendimento. Às vezes você vai em um local que te cobra muito barato, mas não tem um bom atendimento. Assim como tem locais que cobram mais alto, mas também não tem um bom atendimento. Então procure conciliar o bom atendimento ao preço, procure a nossa pesquisa. Além de economizar, você vai ter um bom atendimento. E eu gostaria de explicar para a população também sobre esse aumento, porque às vezes a população fala assim, Mas como dois meses seguidos, aumento em todos os postos, sendo que a gente não viu na grande imprensa nacional, autorização da Petrobras. Eu gosto de explicar isso para a população, para a população não se iludir, achar que para um posto de combustível aumentar o preço, tem que ter autorização da Petrobras. Isso não é verídico. O posto aumenta o combustível quando ele compra com aumento. E quem decide esse aumento são as refinarias. Então as refinarias, elas vendem para as distribuidoras com aumento, as distribuidoras passam para os postos de gasolina com aumento, e o posto acaba aumentando para o cidadão. Então nem sempre tem que ter autorização da Petrobras para ver esse aumento. É uma pena que isso aconteça, só que isso é uma discussão nacional, não é do PROCON de Campo Morão ou dos postos de combustível de Campo Morão. E quando a população achar que houve aumento demais, procure o PROCON. O que a gente faz? A gente notifica os postos de gasolina, para que eles apresentem as notas fiscais das últimas cinco compras e também aquelas notas fiscais de venda. Com isso nós vamos comprovar se ele comprou com aumento, se ele pôde aumentar naquele período. Se o aumento foi abusivo, vai ter punição do PROCON. Se ele comprou com aumento, infelizmente ele pode repassar o aumento para a população. O PROCON sempre vai estar de olho na questão do combustível. Lembrando ainda, Ney, o que nós já gravamos e já divulgamos aqui na Carajás, que agora nós estamos fiscalizando também a qualidade do combustível. E estamos à disposição. Se alguém constatar alguma irregularidade na qualidade do combustível, pode trazer a denúncia que o PROCON através do telefone 1512.